Eu vou te falar que, tipo assim, eu não tenho uma vírgula pra falar da Record de todos os realities que eu fiz neles. Todas a gente é, tipo, muito bem tratado. Muito... Aquela coisa, né, gente? Tem gente que falou ao contrário, mas a partir do momento que você trata uma pessoa mal, não queira que a pessoa te trate bem. Ah, sim. Entendeu? Você tá ali achando que você é a última bolacha do pacote e que a produção é seu escravo, não acha que eles vão te tratar bem, entendeu? Agora, educação já era educação, né? Já dizia o poeta, a gentileza já era gentileza. Exatamente. Então, eu nunca tive problema nenhum. Sempre fui muito bem tratada. Super, sempre muito bem cuidada. Tudo, tudo. Em todos os reais que eu fiz. Mas você acha que seus colegas também eram bem tratados? Que tratavam bem a produção? Sim. É. Não era uma exclusividade sua pela família? Não era uma exclusividade minha. É porque, às vezes, tipo, não vou dar nomes, mas às vezes eu vi as pessoas, sabe, sendo, tipo, mega escrota com a produção ou exigindo coisas que, tipo, não tinha nem porque a pessoa tá exigindo. E aí, depois, a pessoa, é, pequeno, falando de tal, me tratou mal. Peraí, amor, você tá achando que o cara é seu empregado? Ele não é seu empregado, entendeu? Não tem obrigação nenhuma, entendeu, de fazer o que eles estão fazendo. Na minha opinião, mesmo que fosse o seu empregado, tem uma forma de você falar qualquer humano, ser humano. Aliás, a troca é essa. Não, eu vou te dar um exemplo. Depois que apagam as luzes do Power Couple, os quartos que não tem banheiro, é pra você poder sair pra ir no banheiro, você tem que chamar a produção, tá? Então, tipo assim, amor, não adianta, tipo, pensa que às vezes é uma hora da manhã, você tá no seu quarto, entendeu? Tipo, sei lá, começando com seu marido olhando pro teto, jogando um baralho, qualquer negócio. Aí você quer ir no banheiro. Mano, o coitado do cara, às vezes, tá dormindo, entendeu? Ele vai ter que acordar pra te levar no banheiro. Não acha que você vai tocar a campainha na hora que você tá fazendo xixi na calça já e que o cara tem que tá na sua porta em 30 segundos. Entendi. Entendeu? Então se organiza, tipo, ou, tipo, sabe, como já aconteceu, tipo, sabe, às vezes, sei lá, eu e o Paulo tá dando risada, ou, tipo, sei lá, eu tenho um hábito que eu aprendi com o meu ginecologista, e toda vez que eu transo, eu vou no banheiro pra limpar o canal oritário. Você transava lá? Lógico, mano, a galera lá me xingava horrores, porque a Tati levou uns brinquedos, e eu sou louca por brinquedo. É? Mas aí faziam... Gente, era todo mundo. É? Não era só a gente. E aí, só que eu e o Paulo, a gente... E pelos gritos, você sabia quem era? E não precisava gritar, gente. Ai, que legal, cara. Ana Paula Mineirato, como ela gritava? Não era a Ana, era a Tati. Ai, droga. Como que a Tati grita? Ela não gritava. Já dá ponto. Eles não entravam pra dentro da casa, né? Eles ficavam lá de fora. Por quê? Porque toda hora eles eram um casal que ia pra DR, e aí eles ficavam naquela parte da cabana. Ah, eles foram... É... Aí, Tati, Niso. Não, 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 não. Ah, não. A Tati e o Niso, a gente não ouvia. Eles eram discretos. A gente tava falando da Tati Mineirato, a irmã da Ana Mineirato. Ah, Tati, é verdade. Eles a gente não ouvia. Os problemas da casa eram, eu... Eu sempre... A segunda vez que eu confundo o reality... Não, o reality show que a Ana participou e a Tati. A Ana fez a Fazenda e a Tati fez o Masterchef. A Tati... Isso. Não, ou a louca, ou o Power Couple comigo. É... Tanto que ela ganhou a de mim. Fui eu e a Tati Mineirato pra final e a Tati ganhou. É... Com 300 mil e eu com 600 mil. Mas tudo bem, brasileiro não sabe votar, né? Como que a pessoa junta mais dinheiro e pede pra pessoa que juntou menos dinheiro do que ela? Mas tudo bem. É... Porque pôs na poupança, né? Poupança rende menos. Aí, meu... Nossa, eu perdi. Calma, a gente tava falando... Ah, não. Então, aí a gente transava. Era eu e o Paulo, o Chulapa e a mina dele. Eles também eram horrores. O Creu e a Lili também davam uma casadinha. E a Thaís e o Doug. Era quem mais causava na casa. E aí, a Letícia. E a Letícia que ficava reclamando que a pomba tava morta. Aí eu e a Tati ficamos ajudando ela a ressuscitar a pomba. Só que assim, enquanto... Tipo, eu já falei isso em vários lugares, não tem problema falar. É... Tinha um dia que a gente tava transando, eu e o Paulo. E tipo assim, eu tenho filhos, então você aprende, né? A não fazer barulhos escandalosos. Porque você tem a criança no quarto do lado. Sim. E eu e o Paulo transando e não sei o quê. Pá, não sei o quê. A gente não bem bom. Pá, não sei o quê. Porque, de repente, a Letícia começa no quarto do lado a cantar louvor. Porque era assim, todo dia antes de dormir, a Lili cantava os louvores dela. Que legal, né? E mano, aí tipo, meu, uma vez, duas vezes. Mano, na terceira vez eu não aguentei. Eu tive que falar, porra, Letícia. Eu tô transando, mano. Para de cantar louvor. Só que assim, a gente não pode se comunicar de noite. Exatamente porque a gente tá sem microfone. E as câmeras não tão ligadas. Então a gente toma altas broncas. Porque a gente ficava fazendo essas piadas. Sabe? Uma vez o Chulape e a Minadeira, mano, tiraram a bicicleta do teto. E aí foi o maior barulho de noite. Pô, mas podia ter o microfone. Tinha que ter. Aí, meu, fez o maior barulho. Não, pelo amor de Deus. Já chega o microfone o dia inteiro. Na fazenda a gente dorme com o microfone. É horrível. Igual o BBB, né? Igual o BBB. É porque lá a gente pode transar, entendeu? A Tati levou um monte de brinquedo. Tanto que era ridículo. Tipo, a gente, tipo, higienizava o brinquedo e dividia com a miga. Ai, Tati, você é fogo, hein? E aí a gente ficava nessas, entendeu? E é bem isso. A gente, às vezes, uma vez a gente tomou uma bronca da produção. Porque a gente tava dentro do quarto. Falando um monte de bacharia. E a outra galera lá na sala. E a produção entrou e falou. Pá, dá pra vocês pararem de falar bacharia e não sei o quê? Porque senão a gente não consegue gravar vocês. E eu falei, nossa, grava os queridinhos da América lá na sala. Ai, cara.